Boa tarde, gente. Olha, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque a gente já está aí com atraso na programação. Então, eu quero iniciar dizendo que esse tema que eu trouxe aqui, na verdade, não é uma palestra, não é para eu dar aula de nada. Entendeu? O tema que eu trouxe, na verdade, eu acho que é uma demanda que todos nós aqui que somos pais, mães, parentes, cuidadores, nós temos essa demanda. Então, eu quis trazer esse tema à luz, até porque isso aqui pode ser um espaço para a gente debater essa demanda e ver o que a gente pode fazer em prol disso. Então, o nosso tema são cuidadores. Primeiro, eu gostaria de iniciar com uma ideia geral. Quem são os cuidadores, gente? Então, eu coloquei ali dois grupos básicos de cuidadores, que seria o grupo 1, que são os cuidadores profissionais, que, por sua vez, eles podem ser domiciliares ou institucionais. Os domiciliares é aquele que você contrata. Então, você contrata um auxiliar de enfermagem, um prestador de serviço qualquer, um enfermeiro, entendeu? Aquela pessoa que prestou serviço na casa da sua família. Esse é o primeiro grupo. E tem aqueles institucionais que estão dentro das próprias instituições, que a pessoa tem a opção, existem alguns lugares que têm em casa de apoio, instituições que você pode deixar. E tem o grupo 2, que são os cuidadores que eu vou chamar daqui para frente de familiares, cuidadores familiares. Que pode ser uma pessoa da família, um cônjuge, um amigo, né? Então, olha só, olha a realidade que a gente tem aqui no nosso país. Eu acho que vocês vão concordar comigo que a grande maioria dos nossos pacientes, eles estão aqui com esse segundo grupo de cuidadores, que é os cuidadores, os familiares, né? Certo? Porque muito poucas famílias têm poder aquisitivo para contratar um cuidador profissional, né? Por que a gente precisa de um cuidador? Por que chega um momento que a gente precisa de um cuidador? Ou porque a gente tem uma... é porque a gente tem uma incapacidade, certo? Essa incapacidade, ela pode ser temporária ou ela pode ser permanente. Permanente, ela pode ser por quê? Por uma idade avançada, porque não é só a pessoa com deficiência que precisa de um cuidador, né? O idoso, num determinado momento, ele pode precisar também. Ou ela pode ser uma condição adquirida, uma patologia, que é o nosso caso. O nosso caso, entre as patologias, é o caso mais grave de necessidade de cuidador. Por quê? Porque nós fazemos parte de um grupo de uma patologia progressiva, né, gente? Incapacitante e irreversível, que é a questão da distrofia muscular. Então, eu acho que todos nós sabemos aqui que vai chegar um momento em que a gente vai precisar desse cuidador, tá? Aí, vamos ver só. Qual é a relação que vai existir, no caso das distrofias musculares, entre esse cuidador e o paciente? Isso, gente, eu estou falando, olha, a médio e a longo prazo. Porque todos nós aqui, já foi falado, eu não preciso falar isso, né, não é da minha área. A gente sabe que a nossa doença é progressiva, né? Então, quais são as limitações que o paciente tem ou que ele vai adquirir a médio e a longo prazo? Então, basicamente, limitações de movimento, de equilíbrio e de força muscular. Essas limitações que ele tem ou que ele vai adquirindo ao longo do tempo, quais são as demandas que ele vai exigir do cuidador, daquela pessoa que está ou assistindo domiciliarmente, né? Aquele cuidador familiar. As funções do cuidador, elas vão envolver a locomoção, as transferências. Que transferência, gente? Qualquer tipo de transferência, tanto interna quanto externa. Tanto quanto você tem que sair de casa para você ir ao médico, ir ao fisioterapeuta, ir ao shopping, ir ao cinema, ir à escola, como as transferências dentro de casa. Você precisa sair da sua cama para você ir para a sua cadeira de rodas, você precisa sair da cadeira de rodas para você ir para a cadeira higiênica, para tomar o seu banho, para usar o sanitário, para fazer a sua fisioterapia se você faz domiciliar. Ele vai precisar de ajuda para a alimentação. A gente já viu aqui, porque mesmo com todos esses suportes bacanas que a Adriana mostrou para a gente, ainda que o paciente esteja numa situação ideal de poder contar com todo esse suporte que a Adriana mostrou para a gente que existe disponível, isso não dispensa, né, Adriana? A presença de um cuidador que vai estar ali, porque acho que a Ana vai falar daqui para frente, vai chegar um momento que ele tem que comer em intervalos menores. Então, a pessoa precisa, pelo menos, estar ali para disponibilizar esse alimento, para cortar, para colocar no prato, para a higiene, né, para o uso do sanitário, enfim, para todas as atividades rotineiras, para se vestir, não é verdade? Então, isso implica o quê, gente? Implica um cuidador diuturno para se virar na cama, para pôr o BIPAP, para tirar o BIPAP. É um cuidador diuturno, é 24 horas, oito dias por semana, sábado, domingo, feriado, dia santo, não é verdade? Então, olha só, gente, pode passar. Qual seria o impacto para esse cuidador? Para essa pessoa da família, para esse amigo, para esse cônjuge, que vai assumir esta função de cuidador? Porque a família não tem recursos para manter um cuidador 24 horas, profissional. Qual seria o impacto para ele? Então, olha só, a gente tentou dividir, assim, em três grupos de impacto, impacto social, financeiro e emocional. Então, olha só, o impacto social, primeiro, gente, a relação horas-atividade e o período de descanso-lazer. Qual é a hora que essa pessoa vai ter para ela? Qual é a hora? Então, vamos colocar assim, olha. Enquanto o paciente tiver uma condição média, ele dorme a noite inteira, dorme bem, ele se vira na cama, ele não precisa usar ainda o auxílio ventilatório, e depois? E depois? Aí, vamos supor que esse cuidador é um pai ou uma mãe, ou um irmão ou uma irmã, e vamos supor aqui que esse irmão ou irmã é casado, esse papai e essa mamãe são casados. E aí, como que fica? Você dorme com o teu marido ou você dorme com o teu filho? Você dorme com o teu... Então, você dorme com o teu irmão ou com a esposa, sua esposa? Como que fica? Aí, então, vamos começar a pensar nessas coisas. Eu estou aqui levantando questões. A qualidade e a continuidade do sono. Então, todos nós aqui que somos papais e mamães, a gente já teve os nossos bebezinhos, né? A gente lembra quando eles eram aquele bebezinho chato que levantava à noite e dizia, quero mamar de duas em duas horas, né? Não era assim? Aí a gente levantava lá, dava uma madeirinha, batia de lado, ele dormia de novo, né? Então, mas eu sempre falo assim que a natureza é sábia, né? Porque a gente só tem filho quando a gente é novo, né? Chega uma certa idade, né, Ana? Porque quando a gente é novo, a gente sabe que você vai fazer isso por um tempo. A gente é novo há mais tempo. A gente é novo há mais tempo, né? Nós somos jovens há mais tempo, vocês sabem, né? Então, mas aí, você sabe que você vai fazer isso por um tempo, depois aquele nenenzinho vai crescer, né? Vai fazer mais nenenzinho, não é verdade? Pois é, mas só que no nosso caso, aqui dos nossos pacientes, eles crescem, às vezes eles até fazem nenenzinho, mas eles continuam um nenenzinho à noite. Então, uma coisa é você ficar três meses, quatro meses, um ano. Sem dormir a noite toda. Outra coisa é quando isso se prolonga por anos, que você não tem descanso, porque a qualidade do sono, a quantidade, a qualidade do sono, eu acho que os doutores estão aqui, depois vão poder explicar isso melhor, eles, o nosso organismo, ele responde a isso de uma certa forma, é uma forma muito negativa. O nosso organismo responde a isso. Bom, aí, tem ainda o desgaste físico e o desgaste emocional, né? O desgaste físico é imenso, né? Porque chega no final do dia você está morta de cansaço, ou o marido, ou a esposa, a hora que seu marido chega em casa você não quer nem olhar para a cara dele, você fica louca para lavar a louça do jantar e todo mundo ir para a cama, né? O desgaste emocional é terrível porque você, como familiar, como amigo, como cônjuge, você não está fazendo isso, você não é um profissional, você não está fazendo para uma pessoa estranha, você está fazendo para uma pessoa com quem você tem um vínculo afetivo para o resto da vida. E você vê todos os dias aquela pessoa, a saúde dela se degradando, cada vez mais você tentando fazer, então você sofre esse impacto também. Aí vem o impacto financeiro. Como é que vem esse impacto financeiro, gente? Porque no começo você se afasta algumas horas da sua atividade profissional, né? Aí depois as necessidades do paciente vão aumentando. Então não dá mais para você se afastar só algumas horas, você tem que se afastar um período. Até que todos os períodos que você tinha para se afastar, pela lei você já não pode se afastar mais. Então você tem que fazer uma escolha, que é você afastar permanentemente a sua atividade profissional. Quando você faz isso, você perde aquilo que é importante, porque a gente vive numa sociedade capitalista. Você perde o suporte financeiro. Aí vem a falta de recurso. quando você se afasta do seu trabalho, além da falta de recurso financeiro, se você tinha um vínculo empregatício, você perde coisas importantes. Você perde o seu plano de saúde que você tinha pela empresa. Ou se você pagava um porque você não pode mais pagar porque você não tem recurso financeiro. Você perde um plano de aposentadoria. E o que acontece quando você perde tudo isso, né, gente? Mais tarde, quando aquela pessoa já não estiver entre a gente, o que acontece com esse cuidador? Bom, aí tem o impacto emocional, que eu acho que, sabe, é muito bacana a gente falar aqui, e é uma verdade, todos nós concordamos, que nós somos, nós aqui familiares, papais, mamães, irmãos, nós somos abençoados por ter recebido essas pessoas na nossa vida que nos fazem tão melhores do que a gente era antes, que ensina tanto para a gente, né, e torna a gente pessoas tão melhores, nós somos abençoados. Mas seria hipócrita da nossa parte, porque vai contra o senso de humanidade, a gente dizer, né, que isso não afeta o nosso projeto individual de vida. Porque a parte emocional está nessa, você tem que alterar o seu projeto de vida. se você tinha um plano de você seguir uma carreira, de você fazer um mestrado, de você fazer uma especialização em algum lugar, qualquer plano, você vai ter que repensar esse plano e não raramente você vai ter que abrir mão desse plano. Né? Aí tem aqueles sofrimentos inerentes aos laços afetivos, porque nesse sofrimento é uma via de mão dupla. Porque tanto você sente culpa em relação ao paciente, como o paciente sente culpa em relação a você. Porque de uma certa forma, você não consegue não abrir mão em função dele e ele se sente mal porque ele está roubando essa parte da sua vida. Ele acha que ele está roubando essa parte da sua vida. Não é verdade? Então, quais são os riscos que esse cuidador, com toda essa carga, ele sofre ao longo do tempo? Isso eu não estou inventando, isso são dados, a gente pesquisou, vai ter uma bibliografia no final. Primeiro que esse cuidador, gente, para a sociedade ele é um ser invisível, ele é um fantasma, nós somos fantasmas para a sociedade. A gente fala assim popularmente, só quem vive sabe, só quem vive sabe, ninguém sabe o que você passa no dia a dia. Então, invisibilidade e desamparo social. Tem alguma política pública para a gente? tem alguma lei que ampara a gente? Tem alguém que vem resolver o nosso problema? Tem alguém de fora que fala assim, olha, eu vou abrir mão um pouquinho da minha vida, dos meus projetos para aliviar você? Tem alguém que faz isso? Não, só se você pagar um cuidador profissional, se não tem. Por você ter, por tudo isso, pelo problema do sono, por essa questão emocional de você ter que abrir mão dessas coisas, você começa a ter doenças e síndromes psicosomáticas. quantas doenças a gente tem aí que são adivindas disso, né? Aí o seu estômago começa a não funcionar bem, tudo que você come você passa mal, não é verdade? O cabelo começa a cair, a unha começa a quebrar, você engorda demais, você emagrece demais, você tem anorexia, você vomita, você não sei o que, você tem depressão e não raro a pessoa começa a ter ideia de suicídio, começa a querer morrer, isso acontece. Aí a gente pergunta assim, mas isso é um ônus só para a pessoa, né? Quem já não ouviu esse papo? Esse papo, principalmente, sem querer ofender ninguém, cada um tem a sua, mas parece aquele papo de igreja, né? Que a gente ouve na igreja, ah, mas isso é um ato de amor, gente. Isso é um ato de amor, é um ônus seu. Será que é mesmo, gente? Para a sociedade isso não tem impacto nenhum? Vamos ver se não tem. Vamos ver se não tem. Olha só o círculo vicioso de dependência. O cuidador vai, se elege aquela pessoa e ele faz tudo isso, ele arca com todo esse impacto. Daqui a manhã, cessa a necessidade daquele paciente. Ou porque, ó, sabe, daqui a um ano vai lá a doutora Ana Lúcia na televisão, olha, descobriram a cura da DMD. Beleza, legal. Essa é a hipótese mais bacana que tem. Mas esse cuidador, ele ficou fora das atividades dele durante 10 anos até descobrir, ou durante 15, ou durante 20. e agora? Ele já tem 50 anos, 40, 60. Alguém conhece um mercado de trabalho no Brasil que absorve essa pessoa facilmente? Alguém conhece? Alguma cidade, algum estado no Brasil? Essa pessoa não se qualificou, ela parou a carreira dela, ela não tem recursos próprios, ela não tem plano de saúde, ela não tem plano de aposentadoria, quem vai ter que sustentar ela? Ela se torna um dependente da família ou, na falta da família, um dependente do Estado. Quem é o Estado? Quem sustenta o Estado? A sociedade, todos nós. Então, formou-se um ciclo vicioso. Ou, se não descobrir a cura, daqui a manhã aquele paciente falta. Ele morre, ele falta por qualquer motivo. Acontece a mesma coisa com o cuidador. Ele próprio se torna um dependente da família, ou do Estado. De alguma forma, isso vai refletir no sistema que nós todos pagamos. Pode passar. Aí eu pergunto, e as políticas públicas? Nós temos políticas públicas para cuidador no Brasil, pessoal? O que a gente tem no Brasil? Olha lá, o que a gente tem? A gente tem uma coisa que se chama BPC Loas. O que é BPC Loas? Quem sabe aí? É o benefício de prestação continuada. todos esses dados estão lá na internet. O BPC Loas é para pessoas com deficiência, com renda familiar. Olha, presta atenção, pessoal. Com renda familiar per capita inferior a um quarto de salário mínimo. Quem tiver com calculadora faz as contas. Comprovada. Faz as contas. dá o que? R$ 154,00 por pessoa? Uma família de quatro pessoas dá o que? Um salário mínimo. R$ 620,00? É isso? Isso. Que beleza, né, gente? Olha, qualquer família que ganhe mais do que R$ 620,00, ela tem recursos, entendeu? Para arcar com os cuidados de uma pessoa com uma doença como a distrofia muscular. Quem concorda, levanta o dedo. Parece que só os nossos gestores públicos é que concordam. Eles devem ter uma fórmula mágica. Eles devem ter uma fórmula mágica. A gente tem também o auxílio cuidador. O que é o auxílio cuidador? É um acréscimo de 25% ao valor, prestem atenção de novo, à aposentadoria por invalidez. Puxa, que legal. Só que, tem um detalhe, para você fazer juiz à aposentadoria por invalidez, você tem que trabalhar antes. gente, uma coisa fácil, porque uma pessoa com distrofia muscular, entendeu? Quando ela chega na idade produtiva de trabalhar, ela está em condições assim, perfeitas, por mais qualificação que ela tenha. Ela pode ter feito uma faculdade, quantos de nós aqui, os filhos, tem faculdade, tem um currículo exemplar? Eles estão empregados? Léo está empregado, Ana? Não. Até hoje. Quantos anos? três, quatro de formado. Pedro também não. No meu estado, eu não conheço ninguém. Os poucos que têm faculdade, que têm qualificação, não conheço ninguém empregado, porque não passa no exame de admissão. Pode ter cota para a pessoa com deficiência, pode ter o que for. O lugar não é adaptado para recebê-los e eles não passam no exame admissional. Nem adianta fazer concurso. Então, como é que ele vai se aposentar por invalidez e ter os 25% se quando ele chega na idade produtiva ele já não tem condições físicas de trabalhar por mais qualificação que ele tenha. Então, é isso que a gente tem no Brasil. Na verdade, o que a gente precisa? Pelo que a gente viu aqui, a gente precisa de uma política pública de assistência integral, que atenda a todos os casos. O que essa política pública vai precisar compreender? Isso fui eu que falei? Não, a Adriana veio aqui e mostrou na palestra dela. Olha lá, a Ana veio aqui e mostrou na palestra dela já. Daqui a pouco vai vir a fisioterapeuta psicóloga, vai falar aqui e vai mostrar também na palestra dela. Está aí, dentro dessas demandas, não está, doutoras? Está aí, a gente precisa que compreenda habitação, saúde integral, multidisciplinar, multiprofissional, formação e qualificação desse cuidador, tanto profissional quanto familiar, suporte financeiro e previdenciário. aí você pergunta assim para mim, mas como? Isso não é uma política assistencialista? Olha, me desculpe, gente, não estou aqui para fazer campanha, mas assistencialista é o Bolsa Gás, é o Bolsa IPTU, é o Bolsa não sei o que lá, o Bolsa Família, isso é assistencialista. agora, para nós, a gente tem escolha? A gente escolheu ter essa pessoa na nossa família? O portador, ele escolheu isso? O Estado tem alguma coisa que dá suporte para essa pessoa? Então, uma coisa é você assumir a função de cuidador familiar por amor, todos nós assumimos isso e não abrimos mão disso. Outra coisa é nós sermos condenados por isso. É muito diferente. Assumir uma coisa por amor é uma coisa, ser condenado e estender a limitação daquele paciente a toda uma família, porque quando você coloca o cuidador familiar nessa situação, você não coloca também somente ele, não. é o que eu coloquei aqui, você não coloca só o cuidador familiar, você coloca o cônjuge dele, porque você priva o cônjuge da convivência com aquela pessoa, você coloca o outro filho. Eu estou vendo, nós todos aqui, nós temos o outro filho, não temos? Então, você tira dele também, você se tira dele também. Então, na verdade, por causa de um paciente, as dificuldades desse paciente se estendem a uma família inteira. E aí o Estado não tem responsabilidade nenhuma, porque é assistencialista. A gente não tem amparo legal para fazer isso? A gente tem. Para implementar e para solicitar essas políticas públicas. Por quê? Olha lá, a nossa Constituição, a nossa Carta Magna, ela é baseada em dois princípios básicos. Todos os artigos da nossa Constituição, que é o princípio da universalização e da equidade, que ele está melhor expresso entre muitos artigos no artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei. Todos são iguais. Isso é para falar em um instrumento jurídico. A gente poderia citar aqui vários. Tem a Constituição, tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário. Agora, recentemente, nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Temos diversos documentos legais que amparam essa política pública. Então, eu acho que nós estamos atrasadíssimos. Porque, como sempre, nós somos brasileiros, né, gente? Nós somos brasileiros. Nós somos sempre os últimos. Nós somos sempre os últimos, né? A gente vive, assim, no Planes et Cicenses, né? Afinal de contas, a gente tem Olimpíada, Carnaval e Copa do Mundo, né? Então, a gente vai aceitando e vai abrindo mão. E a sociedade vai sustentando isso e vai arcando com esse ônus. Existem modelos para isso? Vários, muito bem sucedidos. Muito bem sucedidos. Já funciona há muito tempo no mundo inteiro. Modelo de políticas públicas para cuidadores. Estão disponíveis na internet, na Inglaterra, em Portugal, na França. Aí você pode falar assim, ah, gente, mas olha lá, você está falando da Europa. E o Chile, gente? que é um país que há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, tinha uma geopolítica muito parecida com a do Brasil, tinha uma política econômica muito parecida com a do Brasil e deu um salto. O Chile tem uma excelente política pública para cuidadores. Então, assim, a gente está atrasado. O que que a gente, quais são as vantagens para a sociedade se a gente tiver a implementação dessa política pública? As vantagens são as seguintes, a gente vai ter menor demanda por leitos hospitalares e UTIs, porque cada vez mais os pacientes vão ser cuidados em casa. A gente vai ter uma diminuição dos ônus decorrentes com internações prolongadas, que são o quê? São infecções hospitalares, são demandas por dispensação de medicamentos, menos gasto com dispensação de medicamentos, diminuição de demandas judiciais, o nosso judiciário que já é tão abarrotado de serviço e tão lento e tão caro para a sociedade. Possibilidade de reintegração do cuidador, cessada a necessidade da sua função, a atividade produtiva independente e o poder público de sua assistência vitalícia. Como é que a gente pode fazer isso? Existem várias formas para a gente fazer isso. Eu vou falar aqui de algumas, eu não sei como que está meu tempo aí, algumas ideias que a gente tem. A gente trabalha muito aqui no Brasil com a questão de incentivos. Então, primeiro, existem duas categorias de profissionais. Se esse cuidador já é empregado antes da necessidade, antes dele se tornar cuidador, vamos supor que ele já seja empregado, ele já esteja no mercado de trabalho. Se ele for um empregado do poder público, entendeu? do poder público, ele pode, poderia haver uma lei, entendeu? Que garantisse a esse cuidador o afastamento do trabalho enquanto depender a necessidade do assistido, com garantia dos seus vencimentos integrais e dos seus direitos previdenciários. Porque o que acontece hoje? Mesmo que você seja servidor do poder público, você consegue tirar licença até dois anos. Depois de dois anos, o que eles fazem? Eles aposentam você. Só que eles aposentam você com 70% do seu vencimento. Então, isso tem que mudar nesses casos. Ah, mas e se ele não for do poder público se ele for da iniciativa privada? Bom, se ele for da iniciativa privada, que se crie uma lei de concessão de benefício para essa empresa que conceder o afastamento do empregado com seus vencimentos integrais e com os seus direitos previdenciários. Que se dê um incentivo fiscal para essa empresa, entendeu? Que o Estado dê um incentivo fiscal. Isso seria uma primeira ideia para resolver a questão financeira que eu digo da política pública. O que não dispensa todas aquelas outras demandas do formato que eu coloquei lá. A questão da moradia, a questão da implementação da questão da saúde, do atendimento domiciliar, multidisciplinar, de casas de apoio que sejam bem equipadas para que esse cuidador possa tirar períodos de férias, possa... Não dispensa tudo isso, mas esse seria um início para a gente pensar nisso, gente. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso que a gente está fazendo aqui. Entendeu? A gente pode levantar essas questões que são questões até desagradáveis, mas necessárias. A gente pode levantar essas questões, informar essas questões, sensibilizar as pessoas. Sensibilizar quem, gente? Profissionais de imprensa, profissionais de áreas afins, agentes comunitários, líderes sociais e religiosos, pessoas de destaque na comunidade e na sociedade, gestores públicos de todas as esferas de poder e, principalmente, nos organizarmos coletivamente em prol das nossas demandas. Nós precisamos tomar consciência desses problemas, a gente fala a mesma língua. Isso eu aprendi nos meus anos de militância, porque sozinho a gente não tem força para nada. se a gente se organizar encontros como esse. Ah, a sua demanda é muito parecida com a minha, na minha cidade acontece a mesma coisa. É, vamos formular um manifesto comum, um documento comum. Você no seu estado, você na sua cidade, vai na Câmara de Vereadores, pede para participar de uma sessão plenária, esclarece os seus vereadores do seu município, vai na Assembleia Legislativa do seu estado, pede a palavra, pede para eles te darem a palavra numa sessão plenária, esclarece os deputados, protocola um documento no seu município, vai nos líderes de bairro, nos líderes religiosos. Nós temos que falar a mesma língua, nós temos que nos organizar, protocolar documentos, fazer pressão. É só assim que a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Leis, a gente tem muitas no Brasil. a gente precisa que essas leis sejam realmente implementadas e que elas funcionem. A demanda por uma política pública de cuidadores é urgente no nosso país. Mas a gente precisa falar a mesma língua. Elaborar uma política pública, há que se ter cuidados. Porque se é público, é de todos. Então, ela tem que atender a todas as categorias, a todas as demandas. Nós estamos no extremo maior da demanda. As nossas doenças é o extremo maior. Não adianta fazer política pública para um grupo restrito, para quem é aposentado por invalidez, para quem ganha um salário mínimo. A gente precisa fazer política pública. É público, é para todo mundo. Então, gente, essa é a questão que eu queria levantar. Eu coloquei aí uma bibliografia para vocês, que foi da onde eu tirei essas coisas. eu acho que vai ficar disponível aí se alguém se interessar depois. Pode dar uma olhada nessas bibliografias que eu coloquei. Pode passar o próximo. Deixei alguns contatos, tá? Da nossa associação, lá em Mato Grosso do Sul. A gente tem um blog que eu costumo colocar essas minhas ideias de jirico, né? Que a gente fica pensando e dividindo com gente do Brasil inteiro. Essas ideias de jirico. Então, vocês são bem-vindos para acrescentar mais ideias de jirico lá. E coloquei um linkzinho lá de onde está disponível o livro que eu escrevi, que algumas pessoas leram e que todo mundo me pergunta. Tem para vender? Não tem, gente. Não é para vender. Está disponível online lá. Quem se interessar e quiser ler, é só entrar lá na internet. É de graça. Tá? É isso, gente. Eu agradeço a atenção de vocês, tá? Tchau. 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 Tchau.